Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Muita coisa importante acontecendo no nosso país. E esse espaço aqui foi criado justamente para nós discutirmos todos os dias os acontecimentos no nosso país, as estruturas que coordenam situações importantes no nosso cotidiano, que apontam para o futuro, enfim. E desvendar algumas coisas que nós não vemos pelos grandes meios de comunicação. E hoje temos temas muito importantes. Se você está chegando agora, está conhecendo o nosso portal, seja bem-vindo, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, assista os vídeos anteriores, dê a sua opinião aqui porque é muito importante e dê joinha porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. Então vamos seguir em frente. Gente, ontem eu assisti uma fala do Reinaldo Azevedo e hoje eu vi um artigo da jornalista Thais Oyama. E baseado no que nós assistimos nos últimos dias, eles disseram o seguinte, nós não estamos num país, nós estamos num hospício. Porque quando você vê a declaração do presidente da república ou declarações do presidente, dos seus filhos, das pessoas que estão próximas, de senadores que ingressaram agora com o mandato de segurança no STF, nós vamos comentar aqui. E nós vimos também o ministro Paulo Guedes e outro ministro lá falando as coisas mais absurdas, a gente tem impressão que nós estamos num hospício. Mas nós não estamos num hospício não. Eu gostaria de fazer um reparo. Nós estamos aqui numa Chicago dos anos 30, anos 40, governada por gangsters, de todas as matizes. E no meio desse gangsterismo, tem algumas pessoas que desenvolvem o papel de chamarem atenção. São os bobos aparentes, são os palhaços que distraem o público enquanto o assalto em toda Chicago está graçando para cima e para baixo. Antes de entrar aqui no aspecto do hospício, vamos falar aqui da Chicago bandida dos gangsters, né? Nós todos estamos preocupados com as mortes aqui no nosso país, com as tragédias, mas se vocês pegarem os jornais da elite econômica, vocês vão ver esse tipo de notícia aqui, ó. Nós estamos sofrendo, mas os bancos estão ganhando muito dinheiro, não só os bancos. Os grupos de exportação de commodities, os grupos de mineração, os fundos de investimento, as pessoas que especulam nas bolsas, está todo mundo arrancando um naco no meio dessa história. O poder judiciário do nosso país, ele desenvolve um papel, como eu disse para vocês, né? De garantidor das leis de mercado que são criadas pelos deputados, pagos pelas grandes corporações que fazem as nossas leis. E quando ainda surge algum conflito entre o interesse público e o interesse privado, a Suprema Corte Brasileira dá uma decisão favorecendo a iniciativa privada. O ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, ficou cinco anos sentado sobre uma ação que causou um prejuízo para o povo brasileiro de cinco bilhões de reais e que estava relacionado ao auxílio moradia dos magistrados. Ficou cinco anos. Agora, para decidir sobre privatização, o ministro é de fleche. Não teve uma privatização no nosso país que ficou encalacrada no Supremo Tribunal Federal. Bateu ali e no outro dia já está na mão do gringo. Isso é garantido se depender da Suprema Corte Brasileira. Eles se metem muito mais na filosofia do neoliberalismo, da entrega do patrimônio brasileiro, do que na defesa do patrimônio brasileiro. Não foi por outra razão que eles permitiram, de uma forma totalmente míope, o fatiamento da Petrobras, para que a Petrobras pudesse ser entregue a todos os grupos financeiros nacionais e internacionais. Gente, se vocês observarem como é que se dão as privatizações aqui no nosso país, não é uma coisa que vem de dentro para fora. Não é assim o governante pensando em ter esse público. A gente vive uma situação onde o comprador de alguma coisa, ele chega para você, ele procura depreciar aquilo que lhe pertence, ele diz que você não sabe cuidar da sua coisa e ele força que você venda barato para ele e até com dinheiro emprestado por você mesmo, para que ele possa administrar o seu bem, que pertencia a você, sem custo nenhum, você pagando a ele alguma coisa. Então, o que justifica, vocês acham que, por exemplo, privatização aqui do serviço de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro e em outros lugares, isso aí é o povo carioca que está preocupado, o povo carioca que está querendo privatizar? Eles estão falando em baixar o preço de tarifa? Não. Eles estão querendo simplesmente abocanhar um serviço que é fornecido, um serviço que tem defeitos, que precisa ser resolvido, mas quanto mais eles puderem tomar a conta das nossas contas, e se a gente não pagar nós seremos punidos com o corte da energia, o corte da água, melhor para eles. Então, esses processos todos, eles têm uma filosofia muito incrível, né? É a filosofia de favorecer o lado do comprador e depreciar cada vez mais o vendedor, de aumentar o custo da tarifa e de aumentar também o lucro dessa gente. E aí o Supremo Tribunal Federal, quando vai decidir por essas questões, decide a favor do povo? Não. Decide a favor dos grupos econômicos. Lamentavelmente é isso que acontece. Na contramão do mundo neoliberal, a gente tem essa surpresa grata que está acontecendo nos Estados Unidos. A eleição de Joe Biden, gente, embora não seja a eleição de uma pessoa de esquerda, conforme a direita gosta de dizer, né, que Joe Biden é de esquerda, enfim. Ele está fazendo uma agenda nos Estados Unidos que vai na contramão do que está acontecendo aqui no nosso país. Eles estão fazendo um pacote lá, aos 100 dias, onde eles vão injetar 1 trilhão e 500 bilhões de dólares na economia norte-americana. A matéria diz o seguinte. A grande novidade do discurso será o anúncio de mais um volumoso pacote financeiro destinado a reforçar educação, assistência infantil e os direitos trabalhistas nos Estados Unidos. Denominado Plano para as Famílias Americanas, espera-se que o pacote vá ter um custo entre 1 trilhão e meio e 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Entre as suas prioridades estão o acesso gratuito às faculdades comunitárias, acesso universal a creches, a instituição de licença médica familiar remunerada e créditos fiscais para os mais pobres. Enquanto isso, aqui no Brasil nós estamos vivendo na Chicago e não é à toa que eu lembrei de Chicago porque o ministro da economia do nosso país foi uma pessoa escolarizada para o gangsterismo justamente em Chicago. O ministro Paulo Guedes continua cada dia com as suas aberrações. Ontem todo mundo viu ele falando da China, criando um problema diplomático aqui no Brasil. Depois ele tentou se retratar e falou mais besteira. Mas as besteiras do ministro Paulo Guedes não são só folclore. Elas fazem parte de uma estratégia de iludir, sobretudo as pessoas de classe média, classe média alta, que ele está fazendo um governo que é bom para o Brasil no plano econômico quando nós não estamos vendo nenhuma perspectiva de melhora em absolutamente nada. Ele está fazendo objetivamente o discurso para agradar uma turma, mas a entrega do patrimônio do povo brasileiro, por outro lado, de uma forma veloz, de uma forma mais rápida. E daí a sustentação de governo Bolsonaro é fundamental para que ele continue no plano econômico a fazer todo tipo de gangsterismo contra o povo brasileiro. Não dá para a gente usar outra expressão. E às vezes um bolsonarista ou outra cai aqui no nosso canal, no nosso portal, são bem-vindos. Mas eles ficam muito indignados porque eles acham que a gente está inventando história, eles não querem acreditar, eles estão pagando mais caro no supermercado, estão abastecendo o carro mais caro, mas eles não conseguem entender que nós estamos num governo antinacional, um governo de gangsters mesmo, de vigaristas, de gente que está cuidando dos interesses nacionais, não para o povo brasileiro, mas contra o povo brasileiro. Eu separei aqui algumas falas do Guedes, rápida gente, para a gente ver como é que a fala de um estelionatário econômico, de uma pessoa que está na política, ela não tem limite. Muitas pessoas não viram essa cena, então faço questão de repetir para vocês, o Guedes dizendo que no caso das privatizações, o povo brasileiro hoje que recebe uma bolsa família muito chinfrim, poderia ter até 40 mil reais se as privatizações avançassem, ou avançarem. Vamos ver aqui, confiram para vocês verem, você que está chegando pela primeira vez, que eu não estou exagerando, vejam. Eu vou ver recursos para a população brasileira também. Nós podemos fazer um programa de erradicação, imagina alguém que está recebendo aí 200, 300 reais, 200 reais de bolsa família, e no final do ano de repente recebe 40 mil reais. O que são isso? Dividendos da Caixa Econômica, dividendos do Banco do Brasil, dividendos do BNDE, mais a venda de duas ou três grandes estatais. Isso aí é um salto patrimonial para um povo simples que jamais sonhou com isso. Então, é uma fala, é uma fala vigarista, porque isso é inexequível, isso aí não está em planejamento nenhum, isso aí não está em lei nenhuma, isso não está em projeto nenhum. Mas muita gente acaba acreditando nessa conversa, como acreditou numa fala do Guedes há dois anos atrás, que ele disse que o gás ia ficar mais barato. É bom a gente mostrar, né, porque tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Então, amigo, olha, você que votou no Bolsonaro, você que acredita que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa, você que pensa que o Paulo Guedes é uma pessoa competente, saiba você que ele está te enganando. Você que achava que ia pagar o gás mais barato, que estava com o governo, estava acabando com as estatais, a promessa foi essa e depois nós vamos ver a fala e vamos ver a realidade. Vamos lá. Em 30, 60 dias, vai sair o choque da energia barata. O choque da energia barata, quer dizer, botar o gás em um ano, um ano e meio, pela metade do preço, isso permite a reindustrialização do Brasil. O Brasil vai se reindustrializar. Hoje, como há o monopólio e não é bem utilizado, o gás é queimado. Gente, o que acontece é o seguinte, são cinco empresas de gás aqui no nosso país. Quatro eram privadas e só a Liquigás era pública, ou era pertencente ao grupo Petrobras. E ela foi privatizada. O que nós estamos vendo agora com o preço do gás? Se vocês olharem aqui os principais jornais econômicos que tratam desse assunto, vamos ver isso aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, aqui. Petrobras anuncia aumento de 39% no gás natural para as distribuidoras. Isso vai se dar a partir do dia 1º de maio. Então, semana que vem, a gente já vai começar a ter notícias sobre isso aqui. Eu vou deixar os links para vocês. Isso aqui é um link da agência do governo federal. Está mostrando o que vai acontecer. Então, gente, como é que a gente chama isso aí? O cara diz que vai fazer uma coisa que vai diminuir o preço e o preço dobra para você. E você ainda apoia o governo Bolsonaro por quê? Por que você está apoiando um governo que quando você vai ao supermercado, você vê que o óleo subiu quase 100%, que o preço da carne de frango subiu 42%, que a carne de suíno subiu 123%. O que você ainda está achando que esse governo está fazendo de bom para você? Pois bem, isso tem muito a ver, né, gente, com o papel que os meios de comunicação desenvolvem. Então, teve essas falas do Guedes aí. E ontem, a gente teve mais um fato importante aqui no nosso país, que foi a instauração da CPI, conforme a gente já comentou aqui. E isso está dando muito quiprocó e muitas análises feitas de um lado para o outro. A grande dúvida que todo mundo tem é o que vai apontar essa CPI. Que caminhos ela apontará? Será que o Bolsonaro sofrerá um desgaste tão grande que o impeachment não possa ser mais barrado lá no Congresso Nacional? Pois bem, eu disse a vocês ontem que nós deveríamos aguardar qual será a cobertura jornalística que essa CPI terá. Ontem eu vi o Jornal Nacional, que é o principal jornal, o principal veículo de informação da maior parte do povo brasileiro, quer gostemos ou não, Esse é um dado estatístico. Eles fizeram uma cobertura jornalística. Eles apresentaram ali o que aconteceu de fato, pensaram algumas situações, mas eles não opinam. E eles não chamam outras pessoas no jornal para opinar. Por enquanto, então, a cobertura jornalística, ela ainda não tomou lado. Ela ainda está aparentemente neutra. No momento que eles começarem a carregar nas tintas, como eles fazem com uma matéria simples, como uma situação pontual, como foi a morte do menino aqui no Rio de Janeiro, cujo autor, cujo suposto criminoso é o vereador. Eu não posso falar que é o cara que cometeu o crime, porque isso ainda vai ter que ter um julgamento. Mas tudo indica que a situação foi para esse lado. E a cobertura que se dá a um fato desse é um negócio gigantesco. No entanto, o genocídio que está acontecendo no nosso país ganha um trato jornalístico. Você não tem, assim, nenhuma vinculação da figura do presidente da República de forma direta ao que está acontecendo. Mas a CPI vai fazer esse tipo de coisa. E alguns senadores entraram, hoje, aliás, ontem à noite, com um mandado de segurança contra a nomeação, a indicação do Renan Calheiros para ser o relator dessa CPI. Gente, isso demonstra um desespero e um despreparo muito grande. Eles estão querendo que o Renan Calheiros seja determinado pela justiça como uma pessoa suspeita, ele não pode fazer nenhum tipo de investigação. É como se eles estivessem adivinhando que lá na frente alguma pessoa seria investigada e essa pessoa, por ser investigada, sendo parente do Renan Calheiros, o Renan não poderia ser o relator. Olha, eles vão quebrar a cara. Estava lendo esse livro aqui, o Código de Processo Penal, e no artigo 107, diz o seguinte, não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos casos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. O que quer dizer com isso, gente? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Ele é um inquérito. Ele está, em um momento, é uma instituição que está cuidando de investigar, de levantar documentos, levantar provas para uma eventual propositura de uma ação. Assim como acontece nas nossas vidas, se alguém se depara com um crime, o delegado de polícia faz um inquérito policial e depois, quando ele conclui esse inquérito, ele manda para o Ministério Público. A CPI é uma comissão de inquérito, só que é uma comissão de inquérito que, ao invés de ser comandada por um delegado de polícia, é comandada por um senador. E o relatório, tanto de um delegado de polícia quanto de um senador, é mandado para o Ministério Público, nas suas diversas esferas. E o Ministério Público vai analisar se tem elementos para oferecimento da denúncia, para incriminar a pessoa que está sendo apontada, ou pessoas, ou não, em todos os níveis. Então, as regras que são colocadas na Comissão Parlamentar de Inquérito são as mesmas do Código de Processo Penal. Ora, se o delegado de polícia não pode ser afastado por uma suspensão, por um impedimento, só se ele quiser fazer isso, dá do mesmo modo um senador, já que o Código de Processo Penal é a ferramenta utilizada numa CPI para organizar toda a investigação criminal, a investigação que vai ser feita ali. Então, o que eu posso dizer para vocês? Já antecipando, o Supremo Tribunal Federal vai dar um não rotundo para esse mandado de segurança. Esses senadores vão passar vexame, mais uma vez, como tem passado vários outros parlamentares que têm tentado salvar o Bolsonaro. E todos os crimes do Bolsonaro, todas as suas omissões, tudo que essa gente está fazendo, vai ser documentada formalmente pela CPI. Nada que a maior parte da população já não soubesse. Só que todos esses fatos, tudo o que está acontecendo, infelizmente, eles são tratados de uma forma muito branda pelos meios de comunicação, porque nós estamos na Chicago. E na Chicago, quem faz parte também do sistema dos gangsters são as pessoas que controlam os jornais, que controlam as informações. E eles não vão fazer absolutamente nada contra os seus parceiros nesse gangsterismo. É necessário, então, que a população tome cada vez mais consciência do que está acontecendo. E o nosso portal aqui, ele serve como uma janelinha para esse episódio todo. É como se a gente estivesse em Chicago, chegando na janela e dizendo, gente, olha, está acontecendo um assalto aí, hein? Se liguem que nós estamos sendo roubados. Então, quanto mais gente que está passando na rua, escuta isso, escutar isso e falar para outras pessoas, melhor. E a gente está chegando em muitos lugares. Muito obrigado a todos vocês. Vocês não estão sozinhos. Se vocês têm essa percepção que coincide com a minha, saiba você que tem muita gente já no Brasil que já percebeu que nós não estamos em hospício, não. Nós estamos na Chicago Antiga, cercado de gangsters por todos os lados. Mas vamos enfrentá-los, porque a gente está descobrindo um a um quem são eles. Gente, eu fico por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo.